Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e aos colegas e aos colegas. Naturalmente, um cumprimento muito especial, Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, permita-me que lhe traga algumas questões estruturais quando falamos de exportações. Em primeiro lugar, o financiamento às empresas e a capitalização das empresas exportadoras portuguesas. Como o Sr. Ministro sabe, o atual Governo já tem 3 anos, mais que suficiente, para resolver algumas crises estruturais das empresas exportadoras. A capitalização das empresas, como o Sr. Ministro sabe, é um problema grave das empresas exportadoras portuguesas. Qualquer banco que olhe para as contas das nossas empresas exportadoras, dificilmente fornece facilmente crédito às empresas exportadoras portuguesas, devido precisamente às contas que elas apresentam. O que é que o Governo pensa fazer, finalmente, nesta questão grave, que é a capitalização das empresas? Segunda questão, financiamento. O que é que o Governo pensa fazer quanto a esta questão do financiamento e do crédito às empresas exportadoras? Os últimos números que nós tivemos acesso dão conta que em 2017, em 2017, o crédito às empresas exportadoras caiu 5%. Se nós fizermos as contas desses 5%, nós estamos a falar de 891 milhões de euros a menos. Mais, o total, se fizermos as somas todas, de crédito que foi dado às empresas exportadoras, refiro-me às empresas exportadoras, foi no valor de 16.879 milhões de euros, que é o valor, curiosamente, semelhante ao ano de 2010, com uma grande diferença. Em 2010, as exportações valiam apenas 28% do PIB. Ou seja, tem havido uma cada vez maior dificuldade das empresas terem acesso ao crédito. Mais, a COSEC que tem linhas de crédito, e que o Sr. Ministro sabe perfeitamente, que trabalha muito próximo com o Governo, eu também pergunto o que é que pensam fazer quanto a essas linhas de crédito fornecidas pela COSEC. Mais, a banca multilateral. O Governo português não tem aumentado o seu capital na banca multilateral, porquê? Começando pela CAF, mas podemos ir ao BID, podemos ir ao BUD. Porquê que não reforçam o vosso capital social nestas instituições bancárias multilaterais, quando sabem perfeitamente a CAF, fizeram isso, mas não voltaram a fazer, Sr. Ministro. E o que fizeram é insuficiente, e o Sr. Ministro sabe disso. Tendo em conta que o que nós investimos na CAF, temos 5 vezes mais para as nossas empresas a nível de crédito, é insuficiente. Aliás, e o Sr. Sábado já sabe tão bem quanto eu, ou melhor, isso vai só quase para duas empresas. Portanto, estamos a falar de coisas que são preocupantes. Acesso ao crédito, capitalização das empresas portuguesas. Depois deixe-me fazer um parênteses, o Sr. Ministro fez questão de falar da balança comercial, mas fez questão de falar da balança comercial juntando os bens e os serviços. Mas se nós falarmos só dos... Não, também podemos ver outra. E vamos ver, se me permite. Vamos falar dos bens. O Sr. Ministro sabe como é que estão as contas. Pronto, eu pedi-lhe então um comentário. É que já estamos a 14 mil milhões. Coisa que não existia. É que já não estamos a falar de pouco. É evidente que o Sr. Ministro juntou, e podemos juntar, mas eu estou a fazer questão de separar. E eu também pedi-lhe um comentário, porque é que tem havido este agravamento. Depois temos a questão do Brexit. Eu pedi ao Sr. Ministro qual é que tem sido o estudo feito, naturalmente devem ter feito, sobre o impacto desta matéria na economia portuguesa. É que já estamos a sentir. É que já estamos a sentir. Como se sabe, é o maior emissor de turismo, por exemplo, português, e já estamos a sentir, tanto no Algarve como na Madeira, na área do turismo. Já nem estou a falar de outras áreas, mas na área do turismo. E estamos a falar de uma coisa muito séria. E basta pensar que mais de 30% dos voos que vêm para Portugal vêm de Inglaterra. Portanto, está tudo dito a importância que isto tem. Também já agora da questão da Catalunha, e o impacto que está a ter na economia portuguesa, tendo em conta que a Catalunha também tem alguma importância quanto à exportação para o Portugal. Queria também falar da Rota da Seda. Como o Sr. Ministro sabe, é dos projetos mais estruturantes que existem no mundo hoje em dia. A minha pergunta é muito simples. Onde é que nós entramos neste projeto? É porque se vamos a ver a ligação da Rota da Seda ferroviária, a que termina em França. Se vamos ver a dos portos, termina na Grécia. Onde é que nós aparecemos? Há um estudo que é absolutamente assustador, que é dizer quanto custa uma garrafa de vinho transportada para a China nos moldes da nova Rota da Seda e se não for transportada. Custa 5 vezes mais se não for transportada. Eu pergunto, se nós continuarmos a exportar por outros meios que não a Rota da Seda, como é que vai ser? Onde é que nós entramos? A minha pergunta é tão simples quanto esta. Onde é que nós entramos na Rota da Seda? Que é o projeto mais estruturante que o mundo tem hoje. Depois temos também esta questão do turismo. E que o Sr. Ministro faz muito bem. A questão de juntar sempre às exportações a área do turismo. Mas a verdade é que nós continuamos com um aeroporto limitado a nível de slots. Qual é a solução? É que estamos a falar da economia. Qual é a solução? É que já está atrasado. Qual é a solução desta questão? Temos outra que é mais simples, que o Sr. Ministro responde, e já respondeu há bocado ao meu colega, que é uma questão do Ministro da Administração Interna. Eu não faço ideia do Ministro da Administração Interna, porque eu sei que isto tem implicações para a economia. Que é a questão do SEF. Mas não sei a quantos anos a falar. Temos a questão, se o Presidente permita-me, a questão dos vistos. Nós temos alguns países que estão prontos a... Por exemplo, Marrocos. A quantidade de marroquinos que querem visitar Portugal é extraordinária. Aliás, as ligações aéreas, como o Sr. Ministro sabe, também são extraordinárias. Estamos à média de quatro por dia. A dificuldade... Sabe quantos funcionários aqui há na nossa Embaixada em Rabato para passar vistos? O Sr. Ministro sabe melhor do que eu. Portanto, o que é que nós vamos fazer quanto a isso? Só para terminar... Para terminar, Sr. Presidente. Tem a ver com a formação. A formação dada às empresas exportadoras portuguesas. Porquê é que não há uma bolsa de acompanhamento da AICEP a empresas exportadoras portuguesas? Eu sei que existe uma iniciativa, e permita-me, aliás, que vos ilogie, penso eu que, aliás, deve ter a mão do meu querido amigo, Sr. Ságio Ságio Único Paralhantias, que é a Academia Internacionalizar. E, de facto, quero lhe dizer que é uma excelente iniciativa. Mas é pouco. E eu gostava de saber o que é que se estava a pensar em fazer mais. Para terminar, de facto, também o Sr. Ministro trouxe aqui uma questão que é conhecer novos mercados. E é verdade, isso é uma necessidade. Há um número também que é arrepiante. Os 20 campeões de crescimento a nível económico do mundo, nós vendemos para eles apenas 920 milhões de euros. Se nós formos olhar, a região do mundo que mais vai crescer é a Ásia, com 6.4. A seguir, vem a África, com 3.4. Curiosamente, é onde menos temos agências da AICEP. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.